Frase da semana É pela fiel execução da lei e discreto aproveitamento das riquezas do país que, mediante a proteção divina, o Brasil há de prosperar. Sua Majestade Imperial, o Imperador Dom Pedro II do Brasil, em sua fala do trono, proferida por ocasião da abertura da sessão de 1861 da Assembleia Geral do Império, a 3 de maio daquele ano. Ave Glória, Ave Império A 3 de maio daquele ano.